Dá pra se descer aí? Aqui pelo menos tá claro, né? E apareceu um solzinho aí Meio tímido, mas apareceu Muito bonita a fonte Ferruvinosa Aí não peguei as lourinhas de frente Vamos ver se outra vez dá jeito Vê se outro dia eu pego as lourinhas de frente As gêmeas As gêmeas, né? Eu vou daqui pra lá Vai lá, vai lá Vem andando enquanto solzinho Tá ajudando? Olha, cuidaram com a grama aí Pisa, né? Pisa, né? Não tem ninguém nem Vê Lindo Muito bonita É, tá bem Tá linda? Parecendo que... Ajudando que o sol tá ajudando também É Muito bonito Olha só o solzinho É Olha só o solzinho É... Agora você não gostou Dá uma entradinha, peraí Dá uma entradinha aqui Ih, peraí Tchau 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 Tchau